o que que você ganhou de quem então deixa a mamãe abrir aqui pra você é um segredo e aonde fica esse segredo dentro do ovo surpresa daqui que a mamãe vai abrir pra você vamos ver fica ali na frente para o pessoal ver você vem cá que a mamãe isso puxa senta aqui ó senta no colchão vamos ver mostra aqui ó olha veio umas balinhas que mais que veio mostra um deixa eu ver se isso é um adesivo um adesivo é não é um adesivo é só um encar a não é um adesivo sim alô um adesivo olha que mais que veio e olha lá não ele não é o azul quem que é é o deixa a mamãe ver o que ajuda ele é o cara para colocar aqui ó quer ver pera aí deixa a mamãe ver se conseguiu colocar vamos ver quem que é é difícil ai olha lolo como é o nome desse a mamãe não sabe deixa eu ver se tem ó vem um encarte é muito legal ó com todos os personagens lolo ó a gente tem que riscar que quem que você pegou vamos ver aqui quem quer que você pegou olha você pegou o primeiro como é o nome dele lolo não sei eu não lembro mostra para o pessoal esse aqui é um adesivinho sim ó para você colocar peraí é o lagartixa ao verde lagartixa ao verde homem coruja lagartixa a mamãe já esqueceu o nome de todo mundo fala para o pessoal que a gente vai pesquisar o nome depois coloca para eles coloca para eles mostra de novo fala que a gente já vai embora muito lindinho o bonequinho que veio agora fala tchau para o pessoal olha para cá para falar tchau meu tá tentando encaixar quer que a mamãe ajuda ae é assim mesmo ae agora mostra e fala tchau para o pessoal fala até a próxima manda um beijo olha para cá já comeu já comeu fala tchau lolo tchau 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 no nosso canal